O Detran do estado do Rio de Janeiro está prorrogando o prazo para a vistoria de carros com final de placa 0 e 1. Kevin Ramos tem as informações. Olá a todos que nos assistem. O prazo de vistoria anual dos veículos com final da placa 0 e 1 foi prorrogado para o dia 30 de junho. O prazo que era para o dia 31 do último mês foi adiado e prorrogado para o final do mês devido a greve dos caminhoneiros que paralisou todas as estradas e rodovias do nosso país. Por isso o Detran fez a prorrogação juntamente com o final da placa 2 e 3. As outras placas continuam no mesmo cronograma que foi divulgado pela entidade no início do ano que são 0 e 1, 2 e 3, prazo final para a vistoria anual é no dia 30 de junho, 4 e 5 até o dia 31 de julho, 6 e 7 até o dia 31 de agosto, 8 e 9 até o dia 29 de setembro. Eu volto então para os estúdios do Zoom TV Jornal.